Produção e mixagens DJ Renato Lopes O dinossauro do som Essa é pra todo mundo levantar a perninha E se movimentar à vontade, certo? Hoje o dia amanheceu Minha vida se transformou Só preciso do que é meu É pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Do que eu gosto de ver você feliz Em suas terras vou plantar minha raiz Nas suas águas matar a minha sede Eu quero sentir o amor brotar de novo Eu quero sentir o amor brotar Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Mas o dia amanheceu Minha vida se transformou Minha vida se transformou Só preciso do que é meu É pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou Pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Eu quero sentir o amor brotar de novo Do que eu gosto de ver você feliz Em suas terras vou plantar minha raiz Nas suas águas matar a minha sede Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, nova chance de recomeçar Ué, ó, ó, ó E graças Te damos pela vida Pela oportunidade De cantar e ser ouvida Graças Te damos pelo amor Esperança que inspira Luta contra o opresso Amarilou Oi Janela abriu e o sol Entrou trazendo vida e inspiração Luz que foi dia-dia Quem mandou em gratidão Desenvolve a missão Tá de cara com o sistema que te julga Não te dá opção Não tem progresso sem acesso Pense no gueto E é isso que eu te peço A quebrada produz A quebrada produz E é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores E só agradecemos Diante da maldade Que eu vejo na cidade Meu desejo na verdade Não é nenhuma novidade Paz Me diga quem não quer Criança, jovem, velho, homem e mulher Um refúgio, um lugar Pra recarregar, transformar e exaltar A boa energia Fluida, música, um rio indo pro mar Naturalmente sabe onde desaguar O coração de quem parou pra escutar Damos graças e louvores Damos graças e louvores Graças Te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças Te damos pelo amor Esperança que inspira a luta contra o opressor Não tem progresso sem acesso Pense no gueto Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da maloqueiragem Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Lato Lopes São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos A dança Quadris, movimento e explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas Pelos fios do prazer Sua fala mansa Me arde a dor de não ter distância Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos teus braços Era pouco pra entender Que o vermelho dos teus lábios Era o sangue do meu ser Nunca fomos perfeitos Nunca fomos perfeitos Sem aviso a vida dá Sem aviso a vida tira Aproveite com prazer Enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer Não se perca pela trilha Aproveite um bem querer Aproveite um bem querer Mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto Tentando me convencer Que o seu rosto no retrato Não vai mais envelhecer São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos A dança Quadris, movimento e explosão Éramos crianças Esperando anoitecer Maionetes conduzidas Pelos fios do prazer Nunca fomos perfeitos Poderá Os membranos Tedesco Apocalipsis Poderá Lá Salvamentos Toda 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 O Dinossauro do Sol São só lembranças Cada semblante uma vivencial a lutar Correria, suar, pressão e disputa Cenas normais num país de terceiro mundo Onde um sem oportunidades Tenho cor de nome vagabundo Triste e dura a realidade Eu vi Andando pelas ruas eu sempre vi Famidos revoltados a rugir Clamando por um pedaço de pão Eu vi Nos becos e nas grotas que desci Eu vi Pessoas desaprendendo a sorrir Eu vi Com a praga da desmotivação Eu creio na ideia De que o humilhado exaltado será Na hora da dor Estamos nos braços do leão de Judá Tantos irmãos estão nessa vida Sem ter um ideal Crianças fracas e subnutridas Que se enrolam com o jornal Por favor, já derrame sua luz Tem quem carrega a tão pesada cruz Eu vi Andando pelas ruas eu sempre vi Famidos revoltados a rugir Eu vi Clamando por um pedaço de pão Eu vi Nos becos e nas grotas que desci Eu vi Pessoas desaprendendo a sorrir Eu vi Com a praga da desmotivação Da desmotivação Eu vi Com a praga da desmotivação Eu vi Com a praga da desmotivação Eu vi Os irmãos estão nessa vida Sem ter um ideal Crianças fracas e subnutridas Que se enrolam com o jornal Por favor, já derrame sua luz Com a praga da desmotivação Eu vi Com a praga da desmotivação Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Nos becos e nas grotas que desci Eu vi De seus filhos De seus filhos que sofrem com A falta de atenção Fome, abandono, abandono e fome Fome, abandono, abandono e fome 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 DJ Renato Lopes Produção e mixagens DJ Renato Lopes Condores Sobrevoa minhas tranças Muitos até fingem entrar na dança E dão uma de que são amigos Mas não enxergam além do próprio umbigo Vivem espreitando, esperando alguém estar fraco Ludibriam e depois empurram um buraco Aputres, famintos de riqueza Homens desalmados que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor, pra onde você vai correr? Aputres, famintos de riqueza Homens desalmados que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor, pra onde você vai correr? Música 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 Dão uma de que são amigos Mas não enxergam além do próprio umbigo Vivem espreitando, esperando alguém estar fraco Ludibriam e depois empurram um buraco Aputres, amintos de riqueza Homens desalmados que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor, pra onde você vai correr? Aputres, amintos de riqueza Homens desalmados que destroem a natureza Quando o príncipe da luz aparecer Me diga, opressor, pra onde você vai correr? Com certeza todo o mal será vencido O Messias catará os escolhidos Já é tempo de encarar a real Está próximo o juiz do final Com certeza todo o mal será vencido O Messias catará os escolhidos Já é tempo de encarar a real Está próximo o juiz do final O Messias catará os escolhidos Os escolhidos Os escolhidos Os escolhidos E é de noção do sol E é de noção do sol Deixa eu aprender o que é o amor O mais difícil que isso seja O mais difícil que isso seja Deixa que a chuva vem lavar A mente de alguém que deseja Sair cantando por aí Sair cantando por aí Tentando sempre imaginar Frases estranhas Frases estranhas pra dizer Uh, 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 uh Meu é Gui é Ruud Palavras também Mas o meu coração Mas o meu coração É brasileiro Deixa eu aprender o que é o amor Deixa eu aprender o que é o amor O mais difícil que isso seja Deixa que a chuva vem lavar A mente de alguém que deseja Saí cantando por aí Saí cantando por aí Tentando sempre imaginar Frases estranhas pra dizer Mensagens simples de entender Cantando eu mando um alô Oi, para você que acreditou Que podia ser mais feliz Vendo o outro ser feliz E abriu seu coração E seu sorriso todo para ela É dinossauro do sol É dinossauro do sol É dinossauro do sol É dinossauro do sol Seu assunto principal É falar mal Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Seu assunto principal é Seu assunto principal é Onde você vai chegar assim? 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 Nós temos uma solidariedade, mas também temos qualidade e não devem perguntar, não é? Fala de secar, fala de fulano, fala de secar Produção e mixagens DJ Renato Lopes O dinossauro do som 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 O dinossauro do som